É, eu não consigo comprar água não, não aparece pra mim a opção não. Pera aí, irmão. Eita, cachorro! Não foi eu! Não foi o Cavaco que matou a vida louca. Eu sou... Eu sou inocentício, hein, Chico. Pelo amor de Deus. Como é que é o picho mesmo, gente? É o G. Eu sou inocente, inocente, inocentácio. G? Picha? Naruto, se eu morrer, foi o Cavaco. Se eu morrer, foi o Cavaco. Não sou eu, cara. Se eu morrer, foi o Cavaco. Você tá jogando o Super Mario? É, eu tô vendo. Se eu morrer, foi o Zero. Sobe aqui, né? Sobe em cima de mim aqui. Ó, o Zero tá mirando em todo mundo aí, ó. Fica aqui, Naruto, rapidinho. Fica abaixando aqui assim. Eita! Aqui, ó. Você vai me matar. Chico, Chico, Chico! Aonde é essa, porra? Na valdinha aqui da ponte. Era o Chico? Não, o Chico era inocente. Abaixa. Pera aí, pera aí. Eita, porra, eita, porra. O Rossi matou o cara pra frente aqui. Calma aí! Ô, Bruno, é o Cavaco atrás, Bruno. Tomar teu cu, Cavaco. Vai te fuder, meu irmão. Só tinha eu, o Arma X, o Bruno Detetive e o Cavaco aqui na nossa volta. Ah, te lascar, meu irmão. Meu nó pra frente. Que sujo, cara, do cacete. Eu não sou sujo, cara. Eu não entendi porque que o Chico atirou, cara. É o nome dela, né, cara? Não, é aquela. Não, é a 55 Sniper. É, Sniper ali. Ih, você morrer foi o Arma X, hein. Você morrer foi o Arma X. Tá um safado lá na torre, hein. Sam. Ô, Zé, mata eu. O Zé, o Zé, o Zé. Quero matar eu. Ó, veja bem, hein. Alguém mata o Zé, o Zé. Ó, veja bem, hein. Veja bem aí, hein. Foi eu que matou. Olha aí, ó. Olha, veja bem. Sam, Sam. Tá bem aí, você vai ver, cara. Sam, Sam. O que? Eu saí da torre. Qual o problema? Não, não é problema. Eu não posso falar, Sam. Deadpool, Deadpool, Bruno. Não, não. Minha mãe. Pô, eu dei as costas com você, mano. Sai daqui, Bruno. Sai de perto de mim. É daqui o quê? Eu tô parado aqui, velho. Você tá maluco? Não, eu tô aqui em cima. Parado. Seguinte. Seguinte, não. Sou eu, eu que tô na torre. Nessa torre tem Chico. E eu. E eu. Se eu morrer, eu só o Chico. Ai, tô levando tiro. Eita, porra. O que 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 rolou aqui? Não, não, não. Foi eu não. Eu não atirei, não. Foi o Sam que bateu aí com o pé de cabra. Eu nem atirei. Mas eu não tô na torre. Ah, mas não foi eu que te atirei, não, velho. Eu não consigo. Eu queria ir lá investigar, mas eu não consigo. Agora que eu te vi, ô Bernardo. Pra você ter uma noção. Eu nem vi que você tava aí. Pô, se eu morrer, olha o Darth Vader aqui, aí. Olha o Sam quebrou de bagulho ali em cima. Olha o Sam quebrou de bagulho ali em cima. Olha o Sam tá... Ó, Bruno. Presta atenção, hein, Bruno. Você vai me matar, não, né? Não, não. Eu não vou te matar, não. Mas você vai me matar. Mas... Por quê? Calma, eu tô indo embora. Eu tô com medo desgraçado. Eu tô sozinho nessa torre. Pô, tu tá campeirando aí em cima aí. Ai, ai. Eita! Ai, ele é em cima, ele é em cima. Pera aí, eu acho que é o Chico. É o Chico, é o Chico, é o Chico. O Chico, é o Chico, é o Chico. Mira na torre, mira na torre, mira na torre. Ai, é o caralho. Ele vai descer a torre. Gente, ó, Chico. Eu vi ele matando o Sam e o Cross também viu. Tá aqui no tanque aqui, Cross. Tá onde? Aê, aê, na sua frente aí, Bernardo. No pé dos tanques ali. É ele. Nossa frente? Nossa frente. Aqui tá o Igor. Não, 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 não. O Chico tá aí. Aí, isso tá muito estranho. Isso tá muito estranho, hein. Ô, Bernardo, tu tá vivo, Bernardo? Cuidado com o Batman, gente. Cuidado com o Batman. Pode ser, pode ser, pode ser. Se eu morrer, foi o Bernardo. Ai. Sério, sério. Sério, não. Alguém morreu aí. Sério, mano. Tá pegando o pulo, mano. Eu só vi um barulho. Ó, o Chico era atentivo, hein. O Chico era atentivo, hein. O Chico era atentivo. Ah, já morreu, já. O Arma X tá lá em cima, hein. Ô, Bruno, tá fazendo o que aí em cima, Bruno? Eu tô matando assassino, Zero. Caralho. Matando assassino, tu vai tomar um teco daqui, hein. Ah, vai. Que isso, que autoridade, hein, rapaz. Gostei. Reputação não é dar melhor, hein. Não, eu sou inocente. Eu ouvi a porrada na mesa e foi o Bruno morrendo. Ô, Zero, ô, Zero, foi tu que matou o Bruno? É o Arma, é o Arma. É o caralho, como assim? É o Cavaco, mano. O Zero morreu? Eu sou inocente, cara. Tomei tiro, tomei tiro, tomei tiro. Tomei tiro, tomei tiro. Eu não sei da onde. O Cavaco tava me mirando, hein. O Cavaco tava me mirando, hein. Cuidado. Não, não, não. É de Sniper, é de Sniper. É de Sniper. E é um Sniper ruim. Ele me matou de primeiro. Cara, sai daqui, Cavaco. Eu não confio em você, tipo, nem um pouco, velho. Caraca, o Darth Vader me mirando. Sai pra lá. O Darth Vader é o Zero. O Darth Vader é detetive, eu sou a força. Ele tava me mirando, velho. Tava me mirando, né. Eu vazei fora dele. Caralho, eu tomei até um susto, velho. Pior que foi eu que te matei, Cavaco, achando que era você. Pô, só 40 segundos aí, hein. Traidor aí, vai... Será que pode matar a gente, não. Tô atirando na arma X. Tô tomeado. Que isso, cara? Que isso, caralho, velho. Onde você tá, filha da puta? Tô tirando ele nos outros aleatoriamente, hein. É impossível que eu não te acertei esses tiros. 20 segundos. Caralho, eu não falei. Pois é. Vai sair tirando geral aí, hein. Eita, puta. Quem é que tá vivo mais, velho? Olha o Zero, velho. Tô meio no cu agora. E aí, acabou o tempo, o que acontece? Não acabou o tempo. Vem, Gator, agora. É, pra mim acabou o tempo. Aí fica foda em Zero. 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 É foda? Não, dá pra matar fácil. Caralho, que assassino cretino, cara. É, eu vou jogar com essa merda desse FPS merda aí. Olha, mocado, velho. Que que é isso? Faz vontade de dar call logo, tá ligado? Toma. Porra, mano. É, velho. Fica perdendo tempo aqui. Dois minutos e meio. Opa, e aí, cara? Vem, tá muita, porra. Mate, mate, mate. Tá meio longe, velho. Ele realmente tem esperança de matar a Arma X com esse pau. Vai matar. Cê vai ganhar assim, Torrada. Vai. Vai ganhar. Ah, cara. Que ridículo, velho. Quem que era, cara? Quem era, cara? É o Chico e a Arma X, pô. Ah, eu sou inocente, hein. Eu sou inocente. Agora que eu vou. Pô, eu sou detetive. Porra, que sacanagem, hein. Eu vi o Kroi matando alguém. É o Kroi. É o Kroi. Caralho. Não vai dar nem pra negar essa, cara. Caralho. Eu vi seco pra descontar a raiva que eu tava do Arma X, cara. Ah, então mata o Kroi. Mata o Kroi. Mata o Kroi. Mata o Kroi. Alguém mata ele. Onde é que o Chico tava? Vou saber. Eu vim seco pra matar a Arma X, cara. Então é pra cá, ó. Não estou aguardando rancor aí, velho. Vê ali o Torracio, se o Vidalouca era o detetive mesmo. Era. Tinha uma bola em azul, né? Já mataram o Kroi, gente? Acabei de morrer, cara. Oi. Oi. Acredita nisso não, hein. Valeu, valeu. Acabei de morrer, cara. Quem matou o Kroi? Ah, beleza. Acabou de morrer, né, Kroi? Eu morri, cara. É, tô ligado. Oh, oh, oh. Eita, eita. Sabia, sabia. Ninguém falou nada. Esse Kroi é muito... É o Sun. É o Torracio, Torracio, Torracio. Torracio. Ai. Porra, peraí. Não é? Torracio não tem arma, porra. O Sun tá atirando em todo mundo. O Torracio começou a atirar no cavaco, mano. Então, eu matei ele. Ele atirou em mim, eu matei ele. Sim, exatamente. Por isso que eu tô falando. Ô, tio Zé, tio Zé, examina com o Torracio aqui, mano. Eu juro, meu filho é sangue frio lá. Por que você atirou em mim, Sun? Eu não atirei você. Sai daqui. Eu tenho uma ideia. Sai, sai, sai. Por que tá atirando em mim? Tá maluco, caralho. Eu sabia, eu sabia. Torracio de graça. Caralho, Cavaco. Ainda achei que fosse o Torracio, mano. Mas o Torracio não tem arma, velho. Tem o Sun. Morreu, hein. Morreu, morreu, morreu. O Bruno tá subindo com o telhado. Tem alguém em cima. Tem alguém na torre. Tem alguém na torre. Eu tô sempre... Eu tô na grandona. Eu tô na grande aqui. Ó, Igor. Ó, subiu o Torracio. Torrada. Torrada e subiu o Torracio. Ah, mas eu tô sem arma, velho. Pô, cadê a arma que o Sun te deu? Toma essa... Toma essa sniper aqui, ó. Tem gente ali na torre. Quem é? Vai, você vai ficar sem arma? Caralho, é o Croiz, mano. Ele matou o Torracio. Pode me matar. Pode me matar. É muito lixo. Ai, caralho. Para! Para de mentira aí, ô, porra. Tá rolando a treta lá na outra torre. É muito lixo. É muito lixo. Que eu gosto de matar lá atrás, ó. Caralho. Caralho, o Croiz. O Pixel não parou, velho. É muito sujo, velho. A risada do velho é foda. Vai dar cólica dele aí. Eu vou morrer hoje. Eu assustei, eu assustei, eu assustei. Eu vou morrer. Caralho. A gente se estreou com o Croiz. Tomamos no cu. Zero. Pelo amor de Deus, zero. Como é que matou todo mundo na outra torre? Morto não fala, velho. Galera, é tudo por vocês aí do chat. Zero, zero, zero. Zero, zero, zero. Zero, eu não confio em vocês, zero. Ai, caraca. Ai, foi mal a torrada. Se nem era, nada a ver. Tem um cara aqui que morreu cagando, velho. Ai, eu vou falar. O Cavaco é um cuzão. Um cuzão. Pra morrer eu cagando aqui, galera. O que que eu fiz, cara? Não fiz nada. Mas tudo bem. Não, não. Deixa acabar que eu falo. Eu não acredito que eu tô... Que sujeitinho bunda mole. Eu, cara. Não fiz nada. Tá maluco? Zero, zero. Vai correr agora porque tem doze ali. Olha lá. Ah, mano. Porra, Cavaco, lerdão, cara. Vem a gente ficar lá embaixo. Porra. Mano, o Cavaco subiu e matou todo mundo que tava aí. O Cavaco. Foi eu e o Chico Berato. Vocês ficaram gritando, cara. Atirando em você. Vocês gritando. Ah, atiradão, atiradão. Atiradão. O Cavaco ficou preso no quartinho lá, cara. Ficou lá. Tranjado. Muito lixo. Aí, vocês não viram o que eu fiz com o Torrada, cara. Por isso que vocês não entenderam. Eu era inocente, cara. Ele não tinha nada a ver. Só que ele falou, vou comprar a arma, não. Por que, velho? Eu tava falando que tava rolando freta lá atrás e você ignorou, velho. Torrada, toma aqui minha arma. Velho, mas se eu ficar sem vo... Pim. Muito lixo. Pode mudar, Sam. Pode mudar. Tudo bem. Tchau, tchau.